Então pensa o que você quiser fazer de novo Sarga-se, tá de pé no chão Marmão, pode ser que sim, meu mano, pode ser que não Uma marrom de creep, aperta a mão de vacilão Olha o trem, bala, tá passando de carrão Bando do leão, passando na sua mão Olha o G3 que eu trouxe pra você Mano, você disse que eu copiei você Deve essa visão, olha o que eu te falei No mundo do trap, mano, eu sou o menino Ney Menino Ney que eu sou Agora nós levanta tá, seleção mais cara Menino Ney, Vinícius e Júnior Essa dupla no ataque, nunca pá Camisa 10 e faz Lancei mais um hit novo Vários giram no sufoco Pode tentar apagar minha luz Que ela brilha de novo Menor, blindadão de fé Hoje tem tudo que quer Viajando pelo mundo inteiro Eu sei o que tu quer Pode ser que sim, meu mano, pode ser que não Uma marrom de creep, aperta a mão de vacilão Olha o trem, bala, tá passando de carrão Bando do leão, passando na sua mão Olha o G3 que eu trouxe pra você Mano, você disse que eu copiei você Pega essa visão, olha o que eu te falei No mundo do trap, mano, eu sou o menino Ney Se você quer, então vem Não mostre seu medo pra ninguém Quantos vão falar e criticar o que você tem Então pensa o que você quiser fazer de novo Zaga, cidade, pé no chão, no jogo Pode ser que sim, meu mano, pode ser que não Uma marrom de creep, aperta a mão de vacilão Olha o trem, bala, tá passando de carrão Bando do leão, passando na sua mão Olha o G3 que eu trouxe pra você Mano, você disse que eu copiei você Pega essa visão, olha o que eu te falei No mundo do trap, mano, eu sou o menino Ney Mano, eu sou o menino Ney